As novidades no sistema avaliação da educação básica, o SAEB, estão no ensino médio. A partir deste ano, todas as escolas públicas que têm ao menos 10 alunos matriculados na terceira série serão obrigatoriamente avaliadas. A medida é para dar às escolas mais precisão na análise do ensino. Fazíamos uma amostra do ensino médio e essa amostra nos permitia construir este índice que eu mencionei apenas para o Estado. Então as escolas não tinham esse índice, cada uma delas. E a partir deste ano terão a chance de tê-las, tanto públicas como particulares. Além da terceira série do ensino médio, também são avaliados o quinto e o nono ano do ensino fundamental. O SAEB envolve questionários para professores e diretores e provas de português e matemática para os estudantes das turmas avaliadas. Você está atendendo a norma padrão da língua, respeitando, por exemplo, a questão da ortografia, a questão da pontuação. Então faz toda a diferença no seu texto, na sua comunicação. A ferramenta é usada pelo Ministério da Educação na formulação de políticas públicas. As políticas de avaliação, elas mostram para os gestores públicos, seja no Estado, no município ou no ente federal, a possibilidade de você aplicar projetos, desenvolver projetos, corrigir metas, desenvolver novas metas e interferir nos sistemas para a melhoria da qualidade da educação. E em 2017, as escolas particulares que oferecem o ensino médio também vão ser avaliadas. Nesta, em Brasília, são 118 estudantes no terceiro ano. O coordenador pedagógico considera a medida importante e diz que o colégio deve participar da avaliação. Tendo em vista que o SAEB avalia as cabeças de segmento, os finais de ciclo de quinto, nono e terceira série, é importante que as escolas participem, tendo em vista que nesse processo elas conseguem verificar seu próprio ensino e verificar suas colocações dentro do sistema nacional. Para participar do sistema avaliação da educação básica, as escolas devem ter respondido ao Censo Escolar de 2016 e preencher o formulário do Censo 2017, que é obrigatório, entre 31 de maio e 31 de julho. As escolas particulares que quiserem ser avaliadas devem manifestar o interesse pelo site do INEP entre os dias 19 e 30 de junho. A participação das escolas particulares de ensino médio no sistema avaliação da educação básica é voluntária, mas a expectativa do Ministério da Educação é que muitas delas façam a adesão. O INEP espera avaliar este ano mais de 100 mil escolas entre públicas e privadas, um total de 7 milhões e meio de alunos. Nós esperamos que as escolas compreendam como é importante este boletim de resultados para elas, como é importante dar transparência ao desempenho dos seus alunos, as características da sua escola. Nós esperamos que as escolas possam mostrar esse resultado para as famílias, enfim, nós esperamos bastante adesão.